Oi meu povo do Neite Conto com a Justa de volta e com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar da Tatá, né? Que acordou cedo Aí viu aí que o piso dela estava detonado, né? E quem foi? Alfredo e o Macaulho Brincando, né? Sabe aquela coisa de criança Pegou e detonou o piso Que essa semana que ela tinha finalizado aquela parte ali Mostrou, fez os stories Dizendo que estava satisfeita e ficou lindo, não sei o que Eles deram uma pequena detonada Ela foi dar uma bronca, mas não adianta Aquelas carinhas ali, você fica até com pena ali, né? De ter dado uma bronca neles O Alfredo correu logo para se esconder O Macaulho se enrolou ali, né? Ficou deitadinho O Macaulho é mais dengozinho, né? O Alfredo é mais esperto O Alfredo meteu o pé Depois a Thaís saiu, né? Aliás, antes dela sair, cantou aquele louvor Deu um bom dia E saiu aí com o Pikachu E foram para uma loja aí, né? Uma marca de loja aí que Ela já fez até foto com o Biel E hoje teve uma sessão de foto aí com a Thaís Quem sabe ela vai ser uma Uma embaixadora Uma modelo do mês aí Dessa loja aí Que já é sucesso aí no meio artístico Depois, depois da sessão de foto E tudo direitinho Ela voltou a ir para casa aí Para descansar, né? Que é foto e tal Mas é trabalho, é cansativo Galera, se inscreva no canal Compartilha Ative as notícias Para não perder nada E bora para o vídeo Hoje nada tirará a minha paz Vocês estão entendendo? Não adianta Olha isso, gente Fala assim, não é para ficar maluca Sabe o que é isso aqui? Vocês estão vendo aqui? Olha o que eles fizeram aqui, ó Ó Estão comendo agora no chão Na casa Como assim? Olha lá Quem fez? Quem foi? Hum? Quem foi, Alfredo? Está vendo que eles sabem? Muito bom dia, bom dia Eu sei Eu sei Haverá um bom futuro Eu sei que a minha esperança Nunca pode ser frustrada Lutas e dificuldades E o inimigo oportunista Quer me dizer que eu não consigo mais Estou debaixo de uma palavra E haverá um bom futuro Eu sei que a minha fé Não vai ser frustrada Eu sei que viverei Para testemunhar O milagre que Deus vai fazer Nesse deserto Eu venci E todos vão saber Que eu venci Assim como o Senhor venceu Oh, herdeiro de vitória Bom dia, meu povo Acorda! Vai ser melhor pra gente E eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de... E aí, paizão? Esquece! 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 E aí, paizão? É isso Qualquer joguim que eu quiser No meu pé Deixo eles na bota Só falando Abaixo do rastreador Ninguém sabe a de outra Eu sigo no meu plano Outra vai Outra capsula Do tempo panando Só relaxe Se quiser eu gato Pão ver meu Guimei Ela não vai pro segundo round Não, né? Do dia Caralho Estiloso, velho Obrigado Caralho Meu Deus Sou sua fã Nós é fitness Mas agora é hora De dar uma cagadinha, né? Olha, tchau Que coisa linda Mãe Gente, tava passando na rua Eu falei Encosta aqui Deixa eu pegar um pouquinho Ai, meu Deus Voltei Mais um episódio Pra contar pra vocês Sérgio acabou de falar aqui Que eu sou difícil Aí, adivinha O que eu falei pra ele? Eu tô soltinha De um modo Fazia Eu tô soltinha De um modo Quem será que dá mais trabalho? Essa aqui Ou a Alfredo Macaulay? Ei, maluquinha Vem aqui Vem, vem Vem, vem Olha, olha Que fogo Vai secou Vai secou Vai secou Vai secou Segui, mãe Vem Obrigado.